Eu vou descer pra você, que é parceiro e camarada, tu gosta do nosso esporte, a voz de vaquejada, é um grande amigo e parceiro, meu verso é mensageiro, pra você que é camarada. Neste domingo, 12 de novembro de 2017, foi realizada a segunda cavalgada do povoado de Mário Rodrigues, no município de Vaz da Roça. Por volta das 15h, Cavaleiros, Amazonas, a Rainha Iris Maia e a Princesa Estela Rios saíram de João de Bernabé para o povoado de Mário Rodrigues. A locução ficou por conta do locutor Diego Silva, da Rádio Comunitária Mairi FM, no paredão de Gil Frutas. Os aboiadores foram Arnaldo e Aelson. O grupo personalizado vencedor foi Cavaleiros do Bem. Aconteceram competições de Amazona, Trote, Marcha Batida e Marcha Picada. Agora sim, estamos aqui na segunda cavalgada do povoado de Mário Rodrigues, município de Vaz da Roça. E o povoado de Mário Rodrigues tem esse nome em homenagem ao teu amigo, seu Mário Rodrigues, que vai fazer um verso pra toda a vaqueirama presente. E agora? E agora? Oh, 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 oi Sabá Oh, oh, oi Pindadeguai Guide Do jeito que o mundo vê Do jeito que o mundo vai Vamos nós pensar pra frente Deixa o que tá pra trás Ninguém pensa como eu Nós vamos pedir adeus Que termine a festa em paz Hoje dá, diga Aí vou Depois das competições, os paredões animaram o público presente A comissão organizadora agradece a todos que marcaram presença Venho aqui agradecer em nome da comissão organizadora Que é eu, o Gideoni, o Sene e o Dinho Agradecer a todo mundo que marcou presença de uma forma sem explicação Foi muito bom Pela primeira vez que eu faço aqui com eles Tem a terceira cavalgada que eu faço em Vasco da Rosa, todo ano eu faço Mas no povoado foi a primeira que eu fiz E fui bem recebido, graças a Deus Só tenho que agradecer a comissão organizadora Venho agradecer a todo mundo por ter vindo mais uma vez A brilhantar essa festa E tá aí, você vê bem muita gente Todo mundo gostando E é isso aí, é o que eu gosto de fazer É a cavalgada e tamo junto Estou aqui pela segunda vez No povoado de Mário Rodrigues Muito satisfeita pela grande cavalgada E só tenho a parabenizar a todos dessa festa Uma satisfação imensa de estar por essa cavalgada pela minha primeira vez Mais sincero que já participei de outras Obrigada a todos que marcaram presença